Bom, mercadoria! Meu amigo Ingo, secretário do Esporte e Juventude de Acaraô Meu amigo Henrique Negão, todo mundo por aqui Ô povo lindo, abençoado, maravilhoso E aí? É Alexandre ou não é? É Alexandre ou não é? É Alexandre ou não é? Só dá 12, dia 2 de outubro Quem votar 12 aí, levanta assim o Brasil É Alexandre ou não é? Alexandre! Seguindo, Alexandre e vocês de em 12, vai Alexandre! Hoje é que tá bonito, minha família 12! Seguindo, meu vator não vai mudar Alexandre, tampouco você pra cara Seguindo, vamos ler a socha aqui, seguindo, vamos Oi, vamos começar a ler quem é a socha aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Começando aqui por essa vermelhinha aqui toda lá atrás Levanta aí, Alexandre Gomes A comunidade de Esfraiado agradece a ampliação do posto de saúde Mais um aqui, olha, Alexandre Colombo A comunidade de Esfraiado agradece pela reforma do posto de saúde E está unida e forte com vocês A próxima aqui nas pequenas, deixa eu ver aqui de longe A comunidade de Esfraiado agradece ao vereador Paulo Silveira Pelo apoio e serviço prestado Estamos felizes com sua presença Vamos, Paulo Silveira Eu voto 12, eu voto 12 Simba, vai Dação Patrícia Pra cara ou não parar e o melhor acontecer Meu voto não vou mudar Alexandre, tampouco você Pra cara ou não parar e o melhor acontecer Meu amigo Juvenal Eu não vou mudar Alexandre, tampouco você Um abraço pro Batrão O Alexandre que eu vou votar de novo É 12, 12, 12, 12, 12, vota É 12, 12, 12, 12, vota É 12, 12, 12, 12, 12, vota É 12, 12, 12, 12, 12,12, vota Se eu reconhecesse de longe, dá certo Vai dar de rodovia Esquita-se outros em casa Que é nice e está toda Quem vota 12 aí levanta acima pra cima pra cima É Alexandre ou não é? Só quem vota 12 aí levanta a mãozinha assim E é o Bonzonaué! Ok, Ricardo?